Bom dia amigos, vida de campo na prática, esse é o canal da família que vive na cordilheira dos Andes da Venezuela. É o amanhecer aqui, essa parede de trás da casa, a parede de barro tá completada, agora só falta o reboco fino com cinza e esterco. Vamos nessa, vem com a gente, começamos o dia, às seis da manhã. Tchau. 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 Já está vendo? Não, vou ver agora. Aí sim, se vê. Está nascendo escondido aí, né? Está muito escondida para cá. Tem muita aqui, meu amor. O que a gente dá é para os cachorros todo dia e faz comida e tudo mais. Como? E para picante. O picante que tu fez ontem. Quem não viu ontem, no vídeo das 19 horas, a receita da Sophie, teve o picante que foi uma beleza salada de pimenta. É uma beleza. Estamos comendo agora e você não tem ideia do que fica bom. Eu corto, eu corto. Mamã corta, Nilce. Isso não é para bater com o palo. Não, eu quero também. Não, não. Todos os dias tem que buscar por menos uma abraçada de pasto deste alocoelos e também de outro tipo de pasto que se chama mata de gusano. Mata de gusano. Esse é bom para os coelhos também. E vai levar alguma folha de ápia dessas caídas também? Também é bom. Se importar para usarem os avó no adjustment, seis semanas e fecar區. Mata quando consegue pra pegar por menos 90 horas de transporte, e aí apenas o 120, enquanto velha. Não. A Tabacão está complicada... E aí vai levar umas duas pegadas n throatas. Mata de gusano? Acabando! Até que. Esse é o plástico que a gente plantou, né? O plástico que a gente plantou a semente. Então aqui sempre nasce o plástico para fazer para os coelhos. Olá, ninhos! Olá! Diga um olá para os amigos do canal! Olá, meus amigos! Estão fazendo um caminhito? Estão fazendo um caminhito de pedra? Não! Um caminhito não, uma casita. E você não tem medo do movimento dessa estrada com os carros passando, buzinando, os caminhões vindo por essa estrada aqui? Ai! Ai, não! Ai, não! Ai, não! Não, irmão! Porque é um caminhito de caminhar! E de cavaio também, né, irmão? Sim! E não tem carro perto, graças a Deus, né? Não, Georgia! Você baixou, tô com a boca vermelha, ele comeu tomate de árvore agora? E Georgia também! Ai, 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 tomaste de árvore! Comeram tomate de árvore, ninhos? Sim! Ai, e gostam de tomar de árvore? Sim! Você está sujo! Você não! Eu comi! Você comeu? Ai, não, você se sujou! Não, não! Aqui vai! Isso aqui é uma casinha? Sim! E necessitamos, depois, umas pedras não planas, muito planas, para que não derroben bata. Planas! Aqui está Ale, montando pasto para os coelhos. Todos os dias tem que levar dois, três racões para que eles se alimentem bem. Eles gostam muito as hojas de apio e essa grama também. É um pasto que nós sembramos aqui. Tem que alimentar os bichinhos. Listo, já! Vamos nessa! Ahorita vamos aqui a recoger uns duraznos, que há duraznos já maduros. Estamos esperando que chegue o amenguante para podá-los. Para que fiquem mais bonitos e comiencen a produzir bem. E aí abaixo estão as crianças, ao lado do corral dos coelhos. Nós estamos jogando, brincando, e aqui nós vamos a buscar uns duraznos. Nós já encontramos um pêssego maduro. Já encontramos um pêssego maduro. Já encontramos um pêssego maduro. Pensa um pêssego delicioso, gente. Maduro, 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 maduro. Esse sim é delicioso. Está uma delícia! É delicioso! Móvel! 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 O segundo dia a gente colhe um pouquinho de pêssego. Vamos levar para as crianças? Veja, chamar para as crianças, para as comadres para todos muito grande no futuro olha como puxa o saco das comadre e essa comadre é comadre formiga tudo que é doce ou fruta graças olha como se vende rápido ai vem rápido o pesco maduro quantos? todos? quanto quanto é? você perguntou? isso aqui é em dólares ai graças nada tu está nadando Georgia não sei que animal é esse pessoal será um urso? será um urso andino que está vindo ali? eu acho que tem um urso vindo aí embaixo dá uma olhada vamos ver se é um urso ai é um urso ai urso que isso que tu tem aí na boca ou na língua? levanta urso só duas patas agora deixa eu te ver urso ai urso ai 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 ainda bem que se suja pouquinho né amor quase não suja as roupas né vocês dizem que eles se mantêm limpos se mantêm limpos porque bañam todos os dias porque todo dia se baia toda hora se lava a roupa mas tem que deixar as crianças brincar com tudo o que é isso ai amor? salada? oh oh que é? vamos lá ver se eles comem? claro pera ai onde vamos meu amor? a colocarle comida aos conejos eu falei que tu está linda hoje caramba com essa com essa touca olha o teu cabelo está um pouco mais bonito que o meu até ai o meu é bom que está o meu fica sempre da cor do céu das nuvens olha só nuvens e o meu cabelo é uma beleza de cabelo então nós vamos levar isso para os pelinhos sim é isso? ai la 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 vamos nessa é bom aqui que as crianças quase não se sujam as crianças são bem limpinhas ficam todo o tempo dentro do apartamento olha só ai isso aqui o que é? uns micóbrio? é umas lombrigas? vocês são o que? lombrigas ai suas lombrigas ai suas lombrigas ai suas lombrigas vocês não me alcançam suas lombrigas eu sou lombrigão também ai cuidado as lombrigas cuidado são muito perigosas ai sua lombrigana a beleza das hortências são detalhes que antes a gente não via agora parece um quadro é incrível a beleza dessa flor essa é a hortência para os coelhinhos ele já colocou uns passos de manhã já colocou a água agora vamos colocar esse passos aqui para eles curtiram um pouquinho do passos esse é o que a eles mais gostam porque foram acostumbrados com esse passos o tipo de passos que eles colocavam ah que davam lá onde eles moravam antes meu amor fala da história da irmã dessa coelha ah sim que a coneja que é hermana de esta que nós temos já nasceram os conejitos dela os coelhinhos dela e então ela começou a parir por lá volta ela não tinha uma caverna e a gente está esperando que essa para logo olhem que o dia as nuvens já estão entrando aqui no vale vocês conseguem ver bem que as nuvens já estão aqui a caminho da casa só fui barrando aqui tudo aqui é subida ou baixada não existe plano e a gente se acostuma com isso aqui onde a gente tirou os milhos nessa parte de cima a gente vai plantar frutas e aqui embaixo vai plantar milho e feijão está um pouco molhado aqui o piso porque tem a mangueira que a gente dá água para eles e está com um volume bom de água agora aí vamos ver nossa eles estão comendo bem mesmo esse sim gosta esse sim gosta E agora eles vêm e comem essa pasta aí, é isso? Eles gostam desse aqui, olha só. Chegando o negrinho. Esse ele gostam muito. Está cheio. Ele comeu outro. Olha a coelhinha ali. Ele comeu outro. 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 Ela já está quase para parir. A catira. Quando ela parir, a gente afasta um pouquinho o coelhinho dela, mas como é só ela e ele, segundo a gente pesquisou, não tem tanto problema. Eles podem ficar juntos. Milho recém colhido. Olha só. 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 A gente está tentando mostrar as cascatas que tem no meio da mata para vocês. é muita cascata. É muita cascata. Porque aqui é um matagal, uma floresta. E tem cascata que não acaba mais. Ah, aproveite e ensine os palos de jarumo. Ah, jarumo? Sim. Vai lá. Pode ensinar, meu amor. Deixa eu mostrar quem vai ensinar para vocês os palos de jarumo. Agora sim a imagem fica bonita. Com essa mulher linda. Qual imagem que não fica linda, hein? Tem amor. Também tem amor. Vai lá. Mostra o jarumo agora. Toma conta. Vemos aqui, curtiu um pouquinho. Perto do mato. Essa é a árvore de jarumo. É uma árvore que tem as folhas brancas. E vocês podem ver que a floresta é cheia dessas árvores de folha branca. Todas, se ela filmar lá para cima, agora quando ela filmar vai ver que tem muito jarumo. Muita árvore de folha branca. Olha só. Sim, a maioria das árvores da montanha são dessas. De jarumo. E todo ano, né, meu amor? Sim, todo ano. Todo ano elas ficam brancas. Busca uma como você estava buscando, essa mais perto aqui. O pessoal pediu muito por esse jarumo. O jarumo é uma árvore de folha branca. Agora mostra para cá, meu amor. Bom, esse é o jarumo. Eu quero que tu mostres a nuvem. Se tu pode ir entrando aqui. Aí tem um zoom. Mostra o normal para te ver como a nuvem está entrando do lado da montanha. Olha como ela vem rápido. Olha como ela vai fechando o quadro da montanha. A nuvem vai fechando aqui o quadro da montanha de uma maneira muito bacana. Ela vai se desenhando o verde intenso da montanha e a nuvem vai entrando. E ela vem chegando perto da gente cada vez mais. Se vê umas gotas, não é chuva, esse é o orvalho da própria nuvem, né? Sim. Que vem. E olha como ela entra. Quando ela vai abraçando a imagem da montanha. E como ela vai tirando... É como um quadro que ela vai pintando. Ela vai cercando a montanha e vai nos deixando sem visão. que é pura nuvem. Para lá é pura nuvem. Que dá. A vaquinha aí, a pinta. Está comendo um pasto que estava ali do milharão. E agora vamos a falar sobre alguma pergunta que han feito muito nos comentários. De por que a vaca fica amarrada. Que que é dolor ver a vaca amarrada. Ela está amarrada, mas lhe damos duas ou três vezes ración. Lhe buscamos pasto, madre de apio e lhe damos ración. E cada vez que ela está amarrada, se amarra onde é um lugar bonito e que haja bastante pasto. E que não tem potreiro. E quando a gente amarra onde tem bastante pasto, senão que ela vai comer aquele pasto. Mas a maior é que ela não estaria solta porque não tem potreiro. Tem muita vegetação, muita plantação perto. Então logo que a gente tira, como a gente tirou o milho agora, a gente põe a vaca. Fala da água que tu dá para a vaca, a água da comida. Ah, sim, eu lhe dou água de pasta, de massa, água de batata, de apio, qualquer coisa que eu cocine, qualquer verdura. A água de sapata também dá para a água com sal. E isso lhe ajuda muito a aumentar a leite e a fortalecer. E uma pergunta, tu prefere um pano de fundo branco ou um pano de fundo verde? Porque a nuvem está entrando atrás de ti de maneira maravilhosa. Aqui a gente está, pessoal, entrando dentro da nuvem. Está aqui a nuvem chegando e a gente está entrando dentro da nuvem. Eu estou aqui no meio da mata, no meio da selva, perto de um penhasco com essa verdadeira sereia. Olha a nuvem, toca na nuvem. Sente a nuvem, a nuvem está... a nuvem tomou conta da gente. A pouco não vamos ver. A gente está dentro da nuvem. Olha a nuvem. Isso. A gente está dentro da nuvem aqui. Muito bacana a maneira que está, né, meu amor? Sim. Aqui a gente está literalmente dentro da nuvem. Sentindo as nuvens. Olha como a nuvem entrou. Quem queria nos ver dentro da nuvem, a gente está aqui sentindo as nuvens. A gente está praticamente dentro da nuvem. A vaquinha ali, a gente aqui dentro da nuvem. É a viagem. Aqui agora, como você se sente dentro da nuvem, meu amor? Bem. Você está bem dentro da nuvem? Olha as nuvens entrando aqui na montanha. Pouco a pouco ela vai entrando ali atrás. E a gente está aqui dentro da nuvem. O que era a selva. Atrás aí, que eram as cachoeiras que a gente estava mostrando agora. Agora é pura nuvem. Agora vamos falar da sensação de estar dentro da nuvem. A gente sente a água no pulmão. A gente não está se molhando, não tem chuva, mas a gente sente a água no pulmão. São gotículas da água. A gente está absolutamente dentro da nuvem. E ao invés da nuvem vir de cima, aqui a nuvem vem de baixo. E vai subindo. A gente já está sentindo um molhadinho. Está mais intensa a nuvem. E ela pode se transformar também em chuva. E eu acho que vai se transformar porque eu já estou vendo as gotas aqui na minha camisa. A gente já está com as gotas. Vamos ver se cai alguma gota no meu óculos. Enquanto vocês observam. Fica muito bonita, né? Fica alguma gota aqui. Olha só. As gotinhas da água. Sim, entendeu? O óculos. Ai, ai, ai. É isso aí. Vamos para casa então. Dentro da nuvem. Aqui estamos. Estamos com vocês de coração. Beijo no coração de vocês. Sigam. Tem mais hoje. Novela da vida real. A Sofia agora. Ela está. Ai, que delícia. Comendo nuvem. Come mais um pouquinho de nuvem, meu amor. Delícia de nuvem. Aqui a gente come nuvem. E a água que cai desse céu. Maravilhoso. Essa nuvem vai se transformar em chuva. E lá está a Sofia correndo. Correndo na chuva. Já vou, meu amor. Sacanagem. Me deixou sozinho aqui dentro da chuva. Tem medo da água. Eu estou curtindo banho de chuva. Agora chega o vento. Já chegou o vento forte. A nuvem ela baixa a pressão atmosférica. Da onde se origina o vento? Quando tem nuvem e ela baixa, ela comprime o ar. Comprime o ar. E o ar vem. E é esse vento que está tendo aqui agora. Que você vê. No milho seco. E já acolhido. Estou indo, meu amor. Chegamos das nuvens. Vamos ver as crianças. Vamos ver onde estão. Vamos ver onde estão. Onde estão? Onde estão? Onde estão? Ah, não. O que é isso? finns? Onde está? É. Isso é cama agora? Ai, que menino. Vocês dormem dentro da caixa, é isso? Sim, sim. Coitadas das criancinhas, amigos do canal. Agora quer buscar o nato birrico? N담amo dentro da caixa. Mamã busca uma cubirra para eles. Pera aí que a mamãe vai buscar uma cubirra pra vocês Aí vocês vão dormir, oi? E tá delicioso? Ai mãe, põe uma cubirra Saque uns sapatos então Já que encontram vocês aqui Saque os teus sapatos também, Jorge Ai, já que vocês estão dormindo aí Isso, isso, cobrirra pra ele Agora vamos cobrirra a Jorge Isso, dorme, boa noite Sebastião Ótimo lugar Agora tu, Jorge, a mamãe já vai trazer a cubeta Vai, Jorge, tira esse sapato, Jorge, isso Tira esse sapato Ai, 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 vocês Vai, Jorge Boa noite, criança Boa noite, bebês Sebastião já dormiu E tu, Jorge? Ai, dormindo dentro da caixa Era só o que me faltava Aqui, Alex acariñando a Alexia Cantando, ela adora que Alex le cante Quando escuta a voz de Alexia Para ela é uma alegria Pica tranquila, tranquila Lo mira directamente a los ojos Aí abre com o papá Abre O que tu vai falar? Vai ser a primeira palavra? Vida de campo na prática? Fala, amigos do canal Eu amo, minha amor Ai, de coisa mais linda desse universo Então é o bebê mais lindo desse mundo É, sim, é Papai sempre vai ter cuidado, minha amor É, papai sempre vai estar do outro lado Ter cuidado, ter dando amor, ter dando carinho Ter ensinando, ter ensinando a caminhar Ter ensinando a andar de bicicleta Ter ensinando a sujar a roupa Brincar no carro Não, isso não Vou te ensinar tudo Ter ensinando a viver chute E dizer, mamãe, me dá banho Mamãe, me dê banho Eu vou te ensinar tudo A ensuciarse não, verdade que não, Alexia? Eu vou te ensinar tudo Eu vou te ensinar a dar cavalo Caballo, sim Eu vou te ensinar a pelear Para que tu poda dar soco forte Se algum ninho te incomodar Vou te ensinar ser um neguinho muito forte Com um caráter muito forte Ela já sabe andar de cavalo Ela já sabe, ela prendeu na tua barriga Prendeu na barriga Ai, minha amor Eu te amo muito É, te amo muito Muito, muito Listo, listo Amigas e amigos, finalizando mais uma novela da vida real Daqui a pouco, às 19h A gente se vê de novo E um vídeo surpresa para vocês Amigos, é mais uma novela da vida real Então vamos por aqui despidiéndonos Tchau, um beijo e um abraço para todos Feliz tarde Feliz tarde Feliz tarde para vocês Que curta agora um pouco das paisagens aqui Da vida de campo na prática E aqui alguém quer dizer tchau Alexia Alexia Valentina Diga tchau, meu amor Tchau, tchau Até mais Um beijão No coração de vocês Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL